Música E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei trazendo algo inédito aqui para o canal, que é a customização de um conjuntinho. Nesse caso, eu customizei um casaquinho e um short saio. Essa inspiração veio dos casaquinhos de Tweed e da Chanel. Eu fiz até um broxinho e coloquei aqui ao lado. Esse conjuntinho eu utilizei para ser madrinha de batismo do meu sobrinho. Agora eu quero saber de você, onde você usaria esse conjunto. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, comentar, compartilhar. A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais, você encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá, que eu vou te ensinar. Mandei confeccionar o casaco nesse tecido chamado Tweed. E aqui, eu pedi para ela fazer esse desfiado, já que o tecido desfia. E coloquei essa fita de gorgurão com um dedo mais ou menos de espessura, para delimitar o espaço onde eu vou bordar. E vai ficar assim, ó. Olha que efeito lindo que ficou. Vou ensinar o bordado da mesma forma de sempre. Dei um nozinho aqui em uma das pontas da linha. Eu vou colocar a minha agulha aqui. Vou dar um pequeno pontinho. Pego a minha linha e giro em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Aqui se forma um nó bem reforçado, ó. Então, eu não vou mais precisar desse e eu vou descartar. Corto. Aqui eu vou dar um pequeno ponto e vou jogar aqui, para onde eu quero começar. Vou colocar de forma para que quando eu coloquei a pérola, ela cubra esse nó. Então, eu puxo. Começo com a pérola de número 10. Para quem me acompanha aqui no canal, já sabe que eu sempre começo e finalizo com uma trava. O que é essa trava? Veja que a minha linha está saindo daqui. Eu vou dar um espaço que tenha o tamanho da pérola e eu vou voltar em direção aonde a minha linha está saindo. Puxo. Eu passo com a minha agulha por dentro da pérola novamente. Veja que eu já cobri o nó. E a pérola ficou bem firme, pois eu passei a linha duas vezes em volta dela. Então, agora eu entro com a minha agulha bem rente e jogo um pouquinho mais à frente, onde eu vou colocar a próxima pérola. Pego uma pérola de número 6 e eu vou colocar nesse espacinho aqui ao lado. Dou um pontinho e jogo a minha agulha aqui para outro lugar. Puxo. Agora eu pego uma de número 5. Vou dar um pequeno pontinho e jogar para o lado. Puxo. Esse preenchimento de pérolas é feito aleatoriamente. Você vai pegando a pérola que você quer e dando um pequeno pontinho. Sempre nessa pérola maior de número 10 eu dou uma trava, que é passar a linha duas vezes por dentro dela. As demais eu dou um ponto simples. Aqui eu peguei uma 6, vou dar um pontinho e vou jogar a minha agulha para um outro lugar. Coloco mais uma de número 5, dou um pequeno pontinho e jogo mais à frente. Eu não tinha muita pérola de número 10, então eu acabei preenchendo mais com a 5 e a 6, que era a que eu tinha mais. Vou pegar mais uma 6, vou jogar aqui para frente, subo aqui a minha agulha. Pego uma 5, dou um pontinho, saio com a minha agulha. Pego a próxima, dou um pontinho e jogo mais aqui à frente. Vou pegar mais uma de número 10. Como eu falei que eu não tinha tantas pérolas nesse modelo, então o que eu fiz para deixar bem preenchido, foi o único cuidado que eu tomei. Eu coloquei uma 10 desse lado, na próxima eu vou colocar do outro lado, que era para não ficar tanta pérola grande de um lado só. Então, tá aqui, eu vou dar a trava que eu já ensinei, eu dou um pontinho que tenha o tamanho da pérola e eu volto em direção à minha linha, onde a minha linha está saindo, em direção à minha linha inicial e puxo. Aqui eu passo novamente por dentro da pérola, entro bem rente e dou um pequeno pontinho à frente. Puxo, coloco mais uma pérola, dou um pontinho à frente que tenha o tamanho dela e jogo para a outra direção. E esse processo eu vou repetir em volta de todo o punho. Vim repetindo todo o processo e agora eu vou finalizar. Coloquei uma pérola na minha agulha, como eu já falei no início do vídeo, eu gosto de iniciar e finalizar com uma trava. A minha linha inicial está aqui, dei um pontinho deixando o espaço da pérola e voltei em direção à minha linha. Passo a minha agulha novamente por dentro do furo da pérola. Agora eu entro o rende e vou jogar aqui para baixo da pérola. Aqui embaixo eu dou um pequeno pontinho, giro a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes, puxo. Já se formou vários nozinhos aqui embaixo da pérola, coloco a agulha de um lado, saio do outro. E puxo para o nozinho se esconder bem. Agora eu já posso cortar o excesso da linha. Ficou pronto. Depois de pronto, olha o efeito que dá, como ficou lindo. E veja o detalhe das pérolas maiores, ó. Eu coloco uma de um lado, outra do outro, uma de um lado, outra do outro. Isso porque eu não tinha tanto dessa pérola e na loja tinha esgotado. Então, eu queria esta cor e tinha que economizar ela. Então, eu fiz assim, espalhei uma para cada lado. Mas aí você faz da forma que você quiser. Começo passando o desenho para o feltro. Eu utilizo uma caneta em gel. O molde vai estar disponível na minha página do Facebook e eu vou deixar linkado aqui abaixo do vídeo. Depois eu venho com a corrente de extraz, conto quatro pedrinhas e corto. Faço isso duas vezes. Venho com a cola de silicone, passo na pontinha e colo um desses pedacinhos de extraz que cortei. Eu utilizo a tesoura para me auxiliar. Agora eu venho passando cola em volta do desenho. Vou posicionando o extraz em cima. Eu faço esse processo aos poucos. Vou passando cola e posicionando a corrente de extraz. Nesse trabalho eu faço com os elos bem juntinhos. Então, eu vou puxando a corrente de extraz para ela ficar bem juntinha. Contorno todo o desenho, no final eu corto o excesso, pressiono. Vou colocar um pouco de extraz na ponta e vou utilizar aquele outro pedacinho. Dou apertadinhas e vou repetir o processo de passar cola e colocar a corrente de extraz em cima. Posiciono e corto o excesso. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo processo, só que dessa vez eu vou preencher todo o desenho com correntes. Que vai dar no total de quatro voltas. Então, eu coloco a cola, posiciono a corrente em cima e vou pressionando. Vou colocando a cola, posicionando a corrente. Eu faço isso em volta de um dos desenhos do C. Agora, eu pego linha e agulha. Vou dar aquele arremate que eu sempre dou. Dou um pontinho com várias voltinhas em volta da agulha. Eu corto o primeiro nozinho que eu dei. Dou um pequeno pontinho para o começo do bordado. Vou pegar a primeira pérola. Vou dar uma trava. Eu volto em direção à linha inicial. Passo a minha agulha por dentro novamente. E eu pego outra pérola. Agora, eu dou o espaço dela e volto em direção ao início da primeira pérola que eu coloquei. Passo por dentro novamente. Pego mais uma. Dou o espaço da pérola. E volto rente à última que eu coloquei. Subo com a agulha. Passo a agulha por dentro da pérola novamente. E pego mais uma. Deixo o espaço. Subo rente à última que eu coloquei. Passo a agulha por dentro novamente. Esse processo eu vou repetir em volta de todo esse ser. Vai ficar assim. Eu vou colocar a última. Passo a agulha por dentro novamente. Entro rente. E vou jogar a minha linha para o lado avesso do tecido onde eu vou arrematar. Dou um pequeno pontinho. Giro a linha em volta da agulha de quatro a cinco vezes e puxo. Corto o excesso. Vai ficar assim. Agora eu vou utilizar uma tesoura para me auxiliar a recortar esse desenho. E eu deixo mais ou menos um milímetro de espaço. Corto um pedacinho de papelão menor do que o do feltro. Passo cola de silicone. Eu passo essa cola apenas no centro. Posiciono o papelão. Se precisar eu corto o excesso. Agora eu vou passar cola no papelão. E eu vou colar no feltro. Se você tiver courino. Então você vai colar essa parte no courino. Vai primeiro colocar o broche e depois recortar. Como eu não tinha courino. Então eu decidi improvisar. Coloquei o feltro. E depois eu vou colocar um plástico transparente. Aí você me pergunta. Madá, por que você não colocou o plástico primeiro? Porque senão ia ficar vendo o papelão que fica no meio. Então eu coloquei o feltro para cobrir. E aí eu recortei aquele feltro. Pego o pedaço de plástico. Faço as marcações do broche. E dou um pequeno pique. Encaixe o broche no plástico. Lembrando que se você tiver courino. Você vai fazer isso no courino. Agora eu vou passar um pouquinho de cola. Atrás do broche. Só para firmar o meu plástico no lugar. Posiciono e pressiono. E agora eu corto todo o excesso. Vou começar escondendo o nó. Aqui por baixo da pérola. Jogar a minha agulha aqui para fora do strass. A minha linha está saindo aqui. Eu vou colocar uma miçanga na minha agulha. E eu vou dar um ponto aqui pegando o plástico. E saindo aqui ao lado. De onde a minha linha inicial está. Puxo. A minha linha está saindo aqui e olha como a minha miçanga ficou, ó. Em pézinha. Eu vou pegar a minha agulha e vou passar aqui de cima para baixo e por dentro da minha miçanga. Eu vou pegar a próxima miçanga. Tá aqui a minha miçanga na agulha. Eu vou passar aqui, ó. Da frente do meu bordado para a parte de trás. Pegando as duas camadas de feltro e o plástico, olha. Puxo. A minha miçanguinha ficou de lado, ó. Eu passo a minha agulha de baixo para cima por dentro dela. Puxo. E ela fica de ladinho, ó. Tá vendo? Eu vou pegar mais uma miçanga. Vou colocar aqui na minha agulha. Eu vou passar aqui, ó. Do lado direito para o lado esquerdo. Pegando as duas camadas de feltro e a do plástico. Puxo. Aqui eu passo a minha agulha de baixo para cima por dentro da miçanga. Eu vou sempre puxando, ó. Ela vai ficando de ladinho, tá vendo? Eu vou pegar mais uma miçanga e vou repetir. Eu dou um pontinho, ó. Da frente do meu broche para a parte de trás. Pegando as duas camadas de feltro e a de plástico. Puxo. A minha miçanga fica de ladinho. Eu passo a agulha de baixo para cima por dentro dela. E ela se encaixa no local deitadinha, ó. Mais uma vez. Uma miçanguinha. Pego as três camadas. Puxo. A miçanga fica em pezinha. Passo a agulha de baixo para cima. Puxo. E ela fica deitadinha. Esse processo eu vou repetir em volta de todo o broche. Uma miçanguinha. Furo as três camadas. E passo a minha agulha de baixo para cima. Passo a agulha de baixo para cima. E continuo. Já estou bem perto de finalizar. E eu continuo repetindo o processo. Vou colocar uma miçanga na minha agulha. E eu vou entrar do lado direito do bordado para o lado avesso. Pegando as três camadas. Puxo. Passo a minha agulha de baixo para cima por dentro da miçanga. Coloco mais uma. Vou dar o pontinho aqui do lado direito para o lado avesso. Puxo. Passo a agulha de baixo para cima. Veja que a minha linha está saindo dessa miçanga. E eu cheguei aqui na primeira miçanga que eu coloquei. Então, agora eu vou passar o contrário. Vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro da miçanguinha aqui do lado. A primeira que a gente colocou. Puxo. Vai ficar tudo juntinho. Eu vou jogar a minha agulha aqui, ó. Para baixo da pérola. Para dar acabamento. Aqui embaixo, eu dou um pequeno pontinho. E eu giro a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Se formou um nó aqui embaixo. Eu vou jogar a minha agulha aqui para o outro lado, para o nó se esconder embaixo da pérola. Se escondeu, eu agora corto o excesso da linha. O resultado é esse. O mesmo acabamento que eu fiz aqui nas bordas, eu fiz aqui dentro também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.